Rua das Paineiras, aqui no bairro Palmeiras, nessa rua acaba de acontecer um atropelamento, um veículo, o Golf, esse veículo estava aqui na Rua das Paineiras, quando uma criança atravessou a frente do veículo, segundo as informações dos populares aqui, um menino, aproximadamente dois anos de idade, o corpo de bombeiros chegou rapidamente para fazer o socorro dele, que ficou aqui no asfalto, alguns populares também fazendo uma sombra ali para a criança, o estado da criança aparentemente é grave, os bombeiros tiveram pressa para encaminhá-lo ao hospital regional aqui de Sinop, para fazer um atendimento mais especializado, a condutora desse veículo, o Golf, está aqui no local, muito emocionada, muito nervosa, em estado de choque, o esposo dela acaba de chegar aqui também para dar uma força nessa situação e a polícia militar também se deslocou para cá agora para apurar as causas desse acidente. A gente foi acionado via 93, que havia um atropelamento de uma criança, a gente deslocou o mais rápido possível para o local, chegando no local a gente deparou com a criança caída ao solo, ela não estava respondendo aos sinais vitais, estava respirando, a gente fez o atendimento dela, colocou na viatura e transportou o mais rápido possível ao hospital, porque ela estava inconsciente, então ela não respondia aos sinais vitais, tinha respiração, mas não estava respondendo a estímulo nenhum, então por isso a nossa preocupação em estabilizar a criança e trazê-la o mais rápido possível aos cuidados médicos. A segunda cidadã ali, ela estava trafegando com o seu veículo e em determinado momento ela percebeu que a criança estava na calçada, porém ela falou que foi muito rápido, a criança correu para o meio da via, ela tentou desviar e não conseguiu evitar o acidente, no caso um atropelamento na criança. A gente conversou com a mãe da criança ali, ela mesma relatou que a criança é uma criança especial e por um momento de descuido ela passou por um buraco no portão e saiu na via. A criança foi encaminhada para o hospital regional através do corpo de bombeiro em estado grave, a gente não sabe ainda como é que está as condições da criança. A criança estava aqui na casa da avó, próximo ao local onde o acidente aconteceu. A avó estava cuidando dos netos aqui e ele conseguiu sair aqui e vir até a rua onde aconteceu o atropelamento. As imagens são de Jaderson Adílio, Bia Calai para o SBT Comunidade.